Opa! E aí, tudo bom com vocês? Aqui é o Edu do canal de Gamescore e hoje eu resolvi trazer esse game que se chama The Deep. Ele é um game doldin feito em 91 pela Blast Off, só que ele foi feito baseado num outro jogo que é de mesmo nome, mesmo estilo, lançado em 87 para os arcades. Esse jogo em si ele é que nem um outro que eu cheguei a trazer há um tempo atrás chamado Sync Sub. Ambos são baseados no Depth Charge, também lançado do arcade. Cara, esse jogo aqui ele tem umas certas peculiaridades comparado com a versão do Sync Sub. Vamos lá, bora a gente tem esse Sonara, que a gente vê quais inimigos estão se aproximando. Ah! E ó, já começa a dificuldade. Esse joguinho aqui, ele é difícil para carvalhos. vergonha. Olha! A velocidade dos bichos, cara. Os bichos vêm... Olha, tem alguns que vão na velocidade da luz. Vamos! Assim como no Sync Sub, esses bichos aqui vão ficar te atacando com essas bombinhas. E olha, dá trabalho. Esses bichos dão certo trabalho. Ainda mais que alguns desses aqui, eles vêm bem pertinho. Vamos lá. É, não conseguimos mandar todos para casa do Carvalho, mas passamos de fase. Embora eu perdi uma vida. Muito bem. Ah, caramba. Esses mísseis aqui que eles soltam é complicado. Eles são meio que guiados. Na verdade, eles são aqueles mísseis controlados por calor. Sabe? Mísseis guiados por calor. Ah, não vi. Ah, é para vocês verem. Esse joguinho aqui não é nem um pouco fácil. Nem um pouco mesmo. Vamos lá. Ah, caramba. Vamos. Olha, olha o tanto de bicho, cara. Isso que tem que tomar um cuidado do caramba. Principalmente por causa dessas bombinhas que eles vão soltando. Elas demoram um pouquinho para sair. Não é que nem no Sync Sub que elas ficam lá atrapalhando. Aqui o tempo desses bichos ir embora é menor, mas cara, o problema são esses mísseis. Tem que tomar um cuidado. Vamos lá. Tem que ficar tentando dar de ninja aqui para acertar esses bichos. Vamos lá. Vamos lá. Para vocês verem. Não tem mais vida. Se morrer tem que começar tudo de novo. Bom, vamos lá. O único lado ruim é que só fica tocando essa mesma música. Ao menos isso por agora. Não cheguei a zerar esse jogo para saber. Mas até o presente momento é a única música que eu estou vendo. Não tem muita variação de música, sabe? Caraca. Quase. Vamos lá. Ai caramba. Vamos. Olha. Tem uma hora que fica insuportável. Aqui. O que vai ter de bicha aparecendo. Olha. Não está no gibi. Vai chegar... Olha. Vai chegar quase a lotar isso aqui. Isso. Eu tenho que ficar se guiando por aquele sonar. Ai. É. Pelo menos. Acabou-se. Olha. Olha. Olha o nível já. Já vai começando a... Olha. Insano. A velocidade. Cara. Olha. Mano. Ah cara. Não deu. Vamos lá de novo. Vamos tentar a sorte. A gente. Cara. É um joguinho difícil, cara. Isso que eu não cheguei nem a fazer o top 10. Olha. Vocês viram o nível e a velocidade desses mísseis, cara. Mas vamos tentar de novo. Vamos lá. Aqui nas EBR não desiste não, filho. Vamos ver. Ai, caramba. Aqui a gente tenta conforme dá. Vamos lá. Não dá pra soltar, obviamente, um monte dessas cargas de concussão aqui, mas... Até que é consideravelmente bastante, se você for contar com o caso de outros jogos. Como o próprio Depth Charge ou o Sync Sub. E o Sync Sub tinha, se eu não me engano, era 7 dessas cargas de profundidade que você podia atirar no modo Easy. 5 no padrão normal. Já aqui a gente tem o quê? São... São 7, se eu não me engano, o máximo que a gente pode soltar aqui. E esse é o nível normal. Sim, aqui não tem modo Easy. Esse jogo não tem nem seletor de dificuldade. Aqui é... começou, já manda bala. Olha. Olha. Droga. É, não deu. Vamos fazer o quê? Vamos de novo. Bora. Agora. Caraca. É, como vocês podem ver, não sou lá muito bom nesse tipo de coisa. Que cara. Esse joguinho... Esse tipo de joguinho aqui, cara... É treta. Diferente do Sync Sub que você podia escolher, se você queria atirar pela parte frontal ou traseira do navio. Aqui não. Aqui não. Aqui a gente dispara pelo meio mesmo. Vamos lá. Acabou-se. É, acabou-se. E aí, gente. Eu nunca consegui chegar muito longe nesse jogo. Porra. Ai, caramba. Roda. Vamos lá. Vai. Nossa senhora. O bicho vem lotado pra cima, velho. Bora. Mano, esses mísseis de calor, olha, danos negro. Caramba, o bicho vai muito rápido. É, tudo aqui. É importante que acabou. Essa fase 4 já tem que, mano... Começou a aparecer, já sai soltando tiro, cara. Eu vou começar fazendo isso. Vamos lá. Olha a velocidade desse bicho, cara. O bicho vem virado no ódio, mano. Ai. Sai. Caraca, velho. Hum, caramba. Ai, caramba, velho. Pra vocês verem, cara. Se jogar pelou pra caramba. Ah, vamos lá. Mais uma vez. Essa é a última. Essa é a última. Vamos de novo. Dá um pouco nos nervos? É, eu sei. Me dá um pouco nos nervos. Ainda mais por esse jogo não ter um seletor de dificuldade, cara. Literalmente, esse jogo aqui é só pra... É só pra aqueles caras... Olha... Só aqueles viciados que muito provavelmente zeraram o Depth Charge que vão curtir isso aqui. Ou mesmo quem zerou aquele 5 sub. Que cara... Ô joguinho treta. Mano... O bom é que ele recarrega os tiros bem rápido, cara. Tipo assim, se você disparou o máximo... Dá um tempinho e ele já... Você já pode atirar de novo. Uma pena que não dá pra spamar aqui, cara. Bom, mas também se spamar assim ia ficar muito fácil. Aqui... Mano... Joguinho miserento de ladrão, cara. Nossa senhora. Opa. 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 Nossa senhora. Quase. Quase. Quase que vai de F. Mano... Vamos lá. Vamos lá. Ah, qual é? Não acertou nenhum, cara. Hahaha... Ai... Nossa. Quase. As vezes me desespero nesse tipo de jogo. Porque, cara... Os bichos vem que nem um bando de doente, cara. Aí já viu, né? Que jogo treta, cara. Que joguinho treta. Que joguinho treta. Que tiro, cara. Pelo amor de Deus. Tô achando que esses bichos aí tá pensando que tá naquele jogo lá. Mesopotâmia. Pelo amor de Deus. Olha. Quase. Quase que me acerta aquele... Que treco dessas minas. Cara... Essas minas de proximidade que eles soltam também. Olha. Olha. Olha o nível, cara. Mano... Aí. Vamo, meu filho. Bom. Beleza. Passando essa fase. Sem perder vida. Agora... Que começa... A treta. A daquele bicho lá. Aquele... Aquele bicho chato. Vamo lá. Olha aí, ó. Olha ele aí, ó. Olha ele aí. Não! Vira! Cara. Vira aí. Caraca, velho. É fácil! Uia! Vira. Tem que ficar desviando aqui, que nem um... Ah, cara. Não começa. Começa não. Vai! Apanha aí e fica quieto. Apanha aí e fica quieto. Apanha aí e fica quieto. Aí, infeliz. Primeira vez que eu passo esse bicho. Caraca. Primeira vez que eu passo esse bicho. Vambora. E como esperado, não muda a música. A mãe provavelmente vai mudar. Vai vir um bando de maníaco aqui. Olha. Está todo mundo agora soltando o míssel. Virou farra. Vai farrear em outro lugar, cambada. Olha aí. Ixi. Ah, cara. É sério? Que vai começar esses caras a ficar de marcação? Olha. Olha aí. Ah, cara. Fui tapeado aí, velho. Essa eu fui tapeado, pô. Fala sério, né? Ai, caramba. É pra aí. Vamos. Boa. Esses bichos estão soltando muita mina de proximidade, cara. Não estou gostando disso, não. Sem apelar, cambada. Sem apelar. Olha aí. Ixi. Beleza. Agora foi. O que vai vir agora? O que vai vir agora? É, lá vai a farra de novo. A farra dos mísseis. Nossa Senhora. Rapaz, foi por pouco. Rapaz. E aí. Ai, quase. Oh, meu Deus. Nossa Senhora. Que Deus do céu. Ah. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Ah. Chorei de aí com essas bodegas, viu? Opa. Vamo lá. Nome, é? Vamo embora. Pronto. Agora sim. Vamo embora. Pronto. Agora sim. Gostar dessa tranqueira Cara, é um joguinho difícil Dá pra se divertir Bastante Bom Então é isso Eu vou indo nessa gente Falou? Fui!